A paz de Deus a todos, na aulinha de hoje vamos pintar esse lindo morango. Pegue amarelo ouro, pincel número 12, comece a preencher todo o morango, tá bom? Preenche ele bem, certifica-se que não tem nenhuma superfície branca do tecido, tá? Ó, vamos preenchendo. Já deixa seu like, tá gente? Deixa seu like, compartilha e comenta aí bastante. Preenchendo todo, olha se ficou algum espacinho branco. Pronto. Feito isso, gente, a gente agora vai, vamos colorir, né? Vamos colocar a cor aí no nosso morango, fazer aquele degradê de cores. Com vermelho, vermelho, escarlate ou tomate e um pincel número 14. Eu coloco tinta vermelha na ponta do pincel, contorno o morango e venho jogando para dentro o excesso, ó. Contornei e vou jogando o excesso, varrendo para dentro, tá? Vou aí, feito isso, agora a gente vai colocar mais cor ainda. Vamos deixar nosso morango mais lindo. Pega agora a púrpura, o mesmo pincel, e aí você começa, contorna com a púrpura novamente, dando um acabamento, ó. E varrendo também para dentro. Perceba que o morango vai ficando cada vez mais, com mais vida. Olha que lindo ele vai ficando quando a gente coloca o púrpura, não é verdade? Agora vamos pegar um pouquinho do branco, uma isquinha da cor branca. Um pincel, né, de pelos grande, tá? E aí você coloca na pontinha e dá uma batidinha só para dar um brilho e um volume. Olha que lindo, gente, esse brilho aí, tá? Só uma isquinha do branco. Dá aquela batidinha com a ponta do pincel. Ó, repetindo aí a batidinha, né? De um lado, só precisa colocar essa batidinha um pouquinho do lado, gente. Só para dar um volume e um brilho no morango. Agora você vai pegar a cor berinjela, tá? Ou a cor vinho, berinjela ou vinho, pincel número 4. E aí você coloca as pintinhas do morango, ó. Coloca bastante, tá bom? E aí a gente vai dar também, pessoal, a luz, né, dessas pintinhas. Gente, por favor, deixa aí o like, não esquece de ir lá no meu canal, no YouTube, pintando com alegria, tá bom? Agora amarelo canário, você vem do lado das pintinhas ou dentro delas, tá? Pode ser dentro ou de lado. E coloca um toquezinho do amarelo canário. Amarelo canário, saiu fazendo todas elas. E olha que morango lindo, gente. Ele tá ficando, né? Feito isso, só nos resta agora a folhinha do nosso morango. Verde. Eu vou pegar aí verde folha. Um pincel número 6 ou 8. Preencho todo ele com esse verdinho folha, tá bom? Gente, perceba que a pintura é isso. É uma base que é a cor que você preenche. E aí você vem com o degradê de cores, né? Com uma sombra e uma luz. Aí eu preenchi aí o morango. E eu vou vir, preencher a folhinha do morango. Eu vou vir agora com a sombra, que é um verde mais escuro. Eu venho de um dos lados aí da minha folha, tá vendo? De cada lado, você vem aí, ó. Tá vendo? Do lado, agora eu venho do outro lado. Ó, e varrendo. Sempre dando aquela varridinha. Tá vendo? Agora eu volto ao contrário desses lados. Vem com o branco. Um pouquinho do branquinho, tá vendo? Fazendo aí ao contrário da sombra. E olha que belezura, gente. Estão gostando dessas aulas? Deixa o like, tá, gente? Deus abençoe a todos aí. E ora a Deus por mim, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.